E aí, beleza? Bora começar mais um English in Music. Dessa vez nós vamos trabalhar Simply the Best, da Tina Turner. Eu tenho que explicar por que eu escolhi essa música, já que não é uma música tão famosa assim, pelo menos é o que eu sinto, né? As pessoas não conhecem muito essa música. Você vai reparar que no English in Music sempre eu uso uma música que seja muito famosa, um sucesso. Mas como eu disse, eu não sei se as pessoas não conhecem tanto essa música assim mais. Na época que ela foi lançada, eu também não sei como ela foi. Eu sei que no mundo ela é uma música bem famosa, né? A gente vê nos shows assim, da Tina Turner, o show lotado, a galera cantando a música. Mas aqui no Brasil eu acho que ela não é tão conhecida assim. Mas então por que eu escolhi essa música? Por que eu tomei a liberdade de escolher essa música? Eu queria fazer um vídeo a respeito do Senna, a respeito do Ayrton Senna, já que no dia 1º de maio completou, infelizmente, 25 anos da morte dele. E qual que é a relação do Senna com essa música? A música não foi feita pra ele. Mas lá em 93, quando ele ganhou a última corrida dele, a última corrida daquela temporada de 93, ele ganhou. Ele ganhou algumas corridas naquele ano e ganhou a última também. Ele não ganhou o título, porque ele não tinha carro pra isso, mas ele talvez fez a melhor temporada dele na Fórmula 1 em termos de performance pessoal. E ele ganhou aquela última corrida. E essa corrida na Austrália, a Tina Turner é australiana, né? Ela tava fazendo um show lá. E ele estava no show depois da corrida, né? E ela chamou pra que ele subisse no palco e falou com a plateia, olha quem tá aqui, the best. E cantou a música pra ele. E esse momento ficou marcado, assim, na vida dele. Até porque foi muito próximo da morte dele. Isso foi no fim de 93. Ele morreu no dia 1º de maio de 94, então pouco tempo depois. E essa música ficou associada a ele. Você vai reparar que a música não tem a ver com corrida, com piloto, com esporte, nada. É uma música de amor, assim. Mas como ela tem esse refrão, simply the best, ela cantou essa música pra ele e a música ficou associada a ele. Até na internet aí tem vídeos de coletânea, assim, dos melhores momentos do Senna. E a trilha é essa música, entendeu? Então a música ficou meio que emprestada pra ele, assim, né? Então eu queria fazer um vídeo voltado aí ao Senna, porque ele, de fato, é uma inspiração pra mim. Muito embora ele esteja em todos os meus vídeos, porque eu faço questão de deixar o nome dele ali, porque aquela ali é a biografia dele, que eu li há muito tempo atrás, mas eu deixo ali pra que o nome dele sempre apareça. Pra você ver o tanto que eu sou fã. Mas eu sou aquele fã, assim, sou aquele fã, vamos dizer, racional, tá? Não sou aquele fã louco, não. Eu conheço a história dele a fundo, ele foi um piloto incrível, um profissional incrível, super dedicado, não aceitava a mediocridade, um cara que sempre buscava fazer o melhor, um cara extremamente competente, talentoso. Então são essas coisas que eu admiro nele. E ele também tinha uma personalidade, gostava muito do Brasil, as pessoas que conheceram ele falam que ele era um cara muito caridoso, muito bondoso, então, assim, são essas coisas que eu admiro nele. Mas ele tinha os defeitos dele também, a gente, quem conhece a história dele a fundo sabe. Então não sou aquele fã maluco, assim, que acha que o Senna foi um deus, não. Eu acho que ele serve como inspiração pra nós, brasileiros, e pras pessoas em geral. Se você é mais novo, procura saber da história dele, porque ele foi um cara do baralho. Ele foi um cara muito bom no que ele fazia e levou, representou bem o nome do Brasil lá. Essa biografia dele chama Ayrton, o herói revelado. Eu acho que é o melhor livro sobre a vida dele, conta bastante, assim, a história dele todinha, então se você quiser saber. Também no YouTube aí tem as ultrapassagens dele, as corridas dele, assim, sensacional. Tem muita gente que vai falar, ah, mas o Ayrton foi um cara que foi feito pela Globo. Ele foi um cara, lógico, que na época a Globo usou muito a imagem dele, porque o ibope das corridas era altíssimo, mas ele foi um cara fora do normal. Ele foi realmente muito bom. Eu, na minha opinião, fui o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Eu nunca perdi meu interesse por Fórmula 1. Sempre gostei de Fórmula 1. Eu estava vendo a corrida no dia que ele morreu, vi a batida, lembro direitinho de como a notícia chegou lá em casa, lembro de comentando na rua com meus amigos, mas na época eu não tinha noção de quem era o Ayrton, do tamanho do Ayrton, porque eu era muito pequeno. Mas como meu interesse por Fórmula 1 nunca passou, você vai crescendo e vai se interessando pelo esporte. Vai vendo quem foi o Ayrton, vai vendo quem foi o Piquet, quem foi o Schumacher, né? E a minha conclusão é que ele foi o melhor piloto mesmo. Ele teve essa questão, essa ajuda aí da mídia brasileira, de colocá-lo como um cara, talvez trabalhar a imagem dele demais, mas isso não tira os méritos do profissional que ele foi. E é isso que interessa pra mim, de fato. Beleza? Então, vamos lá com essa música aqui, Simply the Best, essa introdução aí especial que a gente tem nesse vídeo aqui. Ah, no YouTube eu não vou colocar mais as palinhas de voz e violão, infelizmente, por quê? Porque o YouTube, o vídeo tem, sei lá, 30 minutos, 35 minutos. A gente coloca um pedaço na música de um minuto e meio, eu tocando a música, ele já cobra direitos autorais do vídeo, entendeu? Então, assim, no Facebook vai continuar, mas no YouTube eu só vou fazer o estudo da letra mesmo. Se você quiser ver a minha palinha de voz e violão, é lá no Facebook que vai estar. Tranquilo? Simply the Best, simplesmente o melhor. Essa música começa com um título legal que diz, que tem um padrão interessante. Simply the Best, olha só, Simples é Simple, Simplesmente é Simply. Então, nós temos esse padrão, Ly, que vira, que tem essa ideia de mente, é fácil, facilmente, confortável, confortavelmente, cuidadoso, cuidadosamente. Isso em inglês nós fazemos com o Ly, no fim das qualidades, né? Então, por exemplo, você tem confortável, comfortable, confortavelmente vai ser comfortably. Eu só estou acrescentando o Y porque termina com L-E, tá? Assim como Simple. Por exemplo, cuidadoso, careful, careful, cuidadosamente, carefully, tá? Lento, slow, lentamente, slowly. E assim vai, tá bom? Esse é um padrão que a gente tem. Então, simplesmente, o melhor. Vamos lá para o primeiro verso. Vamos lá para o primeiro verso. Eu chamo você quando eu preciso de você. Aqui, puro vocabulário. Talvez essa frase aqui em português fica melhor, eu te chamo, né? Mas eu puse eu chamo você porque é como nós falamos em inglês. My heart is on fire. My heart is, tá? Essa abreviação aqui, apóstolo S, é isso aqui, tá? Meu coração está em chamas. Em inglês nós falamos meu coração está em fogo, tá? On fire. Tem até, se eu não me engano, acho que é... Eu não sei se é a Rihanna, não sei. Tem uma música... O refrão é This girl is on fire, né? Essa garota está em chamas. Essa garota está em fogo. No sentido de... Provavelmente aqui ela está com tudo, né? Ela está... Ela está mandando bem. Algo nesse sentido. Mas aqui, no caso, My heart is on fire. Meu coração está ardendo, né? Eu acho que é isso que a Tina Turner está querendo dizer aqui. Tá bom? Então, em chamas, algo que esteja pegando fogo, nós vamos falar fire, tá? On fire. Por exemplo, nós temos a palavra flame, que é chama, né? Chama de fogo. Mas a expressão em chamas, nesse sentido de algo que esteja pegando fogo, nós vamos falar on fire, tá bom? Próxima frase aqui, You come to me, come to me wild and wired. Você vem para mim, vem para mim, selvagem e... Eu pus aqui ligadão, entre aspas, aqui, por quê? Wired. Wire é fio, tá? Então, tu vai, por exemplo, quando você tem um aparelho na sua casa, o wireless, o que o wireless diz? Sem fio, tá? Less tem esse sentido de sem. Então, wire é fio. Wired seria algo como assim, uma pessoa que está fiada, tá? Entre aspas, ou seja, ligada num fio. Então, você vem para mim selvagem e ligadão, foi como eu traduzi, ou seja, você está aí, talvez bem parecido com on fire, né? Você está aí, ligadão, em chamas, está pegando fogo, ligado, igual aqui na minha região, a gente fala, ligado no 220. Não sei se no Brasil inteiro a gente fala assim, quando fala que a pessoa está ligada no 220, quer dizer que a pessoa está ali, muito agitada. Então, é nesse sentido, tá? Wired, que vem de fio, wire. When you come to me, quando você vem para mim. Aqui, as frases que eu não explico é porque eu não tenho o que explicar, é puro vocabulário, tá? Dê, give me everything I need. Dê a mim, né? Tudo que não tem, eu preciso. Esse que não tem porquê. Todo o English in Music eu também falo, porque isso é tão comum em inglês, toda vez que você tem que, e depois do que, você tem um sujeito fazendo uma ação, uma pessoa ou uma coisa fazendo a ação, você pode tirar o que? Me dê tudo que eu preciso. Esse eu preciso, né? Você tem o eu fazendo uma ação, que é precisar. Então, a gente pode tirar o that. Mas essa frase estaria certa. Give me everything, give me everything that I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Dê a mim uma. Lifetime. O que é lifetime? É a junção de duas palavras. Life, que é vida, e time, que é tempo. Então, dê a mim um tempo de vida. Mas a gente não fala assim em inglês, né? A gente fala só vida. Mas é uma palavra que existe em inglês. Lifetime. Deixa eu pensar num exemplo aqui. É... He did many special things in his lifetime. A gente pode, talvez, falar essa frase aqui sobre o próprio Ayrton. Ele fez muitas coisas especiais no tempo da vida dele. Mas eu não posso falar só life. Não, pode. He did many things, many special things in his life. Tudo bem. Mas lifetime é uma palavra que existe também, que tem esse sentido, do tempo da vida. Então, dê pra mim uma vida de promessas e um mundo de sonhos. Fale uma língua de amor como se... Like é esse como. Como se você sabe o que significa. O que ela significa. Esse it aqui é ela, a língua. Você sabe o que ela significa. Tá, aqui a gente tem esse like. Também é muito comum em inglês. Like não é somente o verbo gostar, tá? You talk like your mother. Você fala como sua mãe. Mas esse like, aqui ela tá usando também nesse sentido que a gente fala em português de como se... Traduzindo da melhor forma aqui, essa frase falaria assim, ó... Fale uma língua do amor como se você soubesse o que ela significa. Mas eu decidi pôr como se você sabe, porque é como ela tá falando em inglês. If you know, tá? Ela não tá falando if you knew, como se você soubesse. Ela tá falando if you know, como se você sabe. Enfim, o que importa é o que a gente tá entendendo, né? É o que ela tá dizendo aqui. Eu acho que a ideia é falar como se você soubesse. Mas, pra você melhorar o seu inglês aí, eu vou colocar aqui a forma como o verbo está. Como se você sabe o que ela significa. E não pode estar errado. And it can't be wrong. E não pode, algo, né? Algo não pode estar errado. Can't não pode, be estar, wrong, errado. Lembrando, frases sem sujeito não existem. Isso é algo que eu bato bastante na tecla também. Esses pontos que eu bato bastante na tecla é por quê? Porque eu vejo, são os erros recorrentes. Então, se você tá assistindo os English and Music aí, acompanhando todos, você vai ver que tem muitas coisas que eu falo em todos os vídeos. Porque são coisas que a gente vê no idioma o tempo todo. E como é uma coisa que nós temos muito diferente do português, a pessoa quando tá começando a falar inglês, ou até mesmo já tá num nível legal, ela não se atenta a essas diferenças e acaba falando o inglês errado. Uma das coisas é essa questão de você não ter um sujeito oculto. Não pode estar errado. Essa frase tá errada em inglês. O que não pode estar errado? É alguma coisa. E se é alguma coisa, nós temos que colocar o sujeito na frase. É it. Se eu falo, eu não posso estar errado, eu vou falar I. Mas se eu falo, algo não pode estar errado, algo não pode dar errado, eu tenho que dizer esse algo. Eu não posso simplesmente falar, não pode dar errado. Eu tenho que usar um sujeito pra frase, que é o it, nesse caso. Take my heart and make it strong, baby. Leve meu coração e faça-o, ou seja, faça ele, né? Faça meu coração forte, querido, né, baby? Lembrando que coração em inglês é masculino ou feminino? Nenhum dos dois. É. Neutro. Coisas que não sejam pessoas, né? Até mesmo um animal, quando você descobre o sexo dele, você pode tratá-lo como he ou she. Principalmente animais de estimação, a gente trata como ele e ela. Mas coisas, né? Ou você vê um animal lá no pasto, você sempre trata como it. Não é nem masculino nem feminino, tá? Então aqui, faça o meu coração, faça o meu coração, né? Faça ele forte. A gente tá usando o it aqui, e não o him, que a gente usaria pra uma pessoa, né? Aí vem o refrão aqui, massa demais, a melodia desse refrão. You're simply the best. Você é, tá? Uma contração de you are, tá bom? Deixa eu escrever certo aqui. You are, simplesmente o melhor, melhor do que todo o resto. Todo o resto. Tá, então aqui nós temos dois melhores, ó. Best e better. E aí, qual que é a diferença? Em inglês, nós temos o seguinte. Vamos tentar explicar isso aqui da forma mais rápida possível. Em inglês, nós temos dois tipos de falar assim, ó. Dois tipos de falar a mesma coisa que seria em português. Então, por exemplo. O Pelé é o melhor. Aí eu vou usar the best. Se eu falo, o Pelé é melhor que o Maradona, eu tô comparando o Pelé ao Maradona. Aí eu tenho que usar better. Isso em inglês é assim que a gente faz. Por exemplo. A Rússia é o maior país do mundo, né? Agora, se eu comparo a Rússia a alguma outra coisa ou alguns outros países, eu não posso falar da mesma forma. Eu tenho que falar A Rússia é maior do que o USA e China. Então, esse ou maior, ou melhor, ou mais inteligente, é claro que você está comparando com todo o resto dentro de um contexto ali. Mas quando você não usa essa palavra, quando você não usa essa ideia de do que, maior do que, você usa essa estrutura aqui, que normalmente é o acréscimo de EST no fim da qualidade. Por exemplo. O João é o maior, é o mais alto da minha família. John is the tallest in my family. Se eu falo, o John é mais alto do que eu, aí eu vou falar John is taller than me. A forma correta de fazer no inglês é essa. Então, você tem o maior, o melhor, o mais caro, o pior. E daí você tem pior do que, melhor do que. Repara que quando você fala o maior, o pior, o mais caro, você precisa usar o O. The. Então, sempre que você for usar o The, você vai usar essa estrutura aqui. Quando você usar o than, que é o do que, você vai usar essa estrutura aqui. Então, isso aqui é realmente... Eu preciso de muitos exemplos para te mostrar isso aí. Mas se você quiser aprofundar nisso, é só você procurar superlative, superlativo, e comparative, em inglês. Tá bom? Então, um a gente usa EST, o outro a gente usa ER, com o than. Só que no caso do best e better, foge a regra, tá? Porque isso vem da palavra good, que é bom. O melhor do que é better, o melhor é the best. É uma exceção. Mas, enfim, para você já ter uma ideia aí de que tem essas duas maneiras de falar em inglês. O mais caro, a gente fala de um jeito. Mais caro do que, a gente vai falar de outro jeito, tá? Vou, inclusive, preparar uma aula para a gente trabalhar isso aí com mais profundidade, com mais cuidado. Mas, enfim, eu, de fato, preciso de uma aula para explicar isso para você completo. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Aí, você vê aqui, ó. Better than all the rest. Better than anyone. Ela continua usando o better, né? Porque ela está comparando. Melhor do que qualquer um. Qualquer um que eu já conheci. Aqui ela está usando a estrutura de passado. I have ever met, tá? O verbo conhecer é meet. Met é o participio que nós precisamos para essa estrutura de passado. Nós temos essa estrutura de passado, que é have, mais verbo no participio. Você não entende isso, procura no canal aí que tem aula a respeito disso. Então, aqui ela está enfatizando, ó. Qualquer um que eu já conheci. Ela poderia fazer essa frase. Qualquer um que eu conheci. Melhor do que qualquer um que eu conheci. Mas ela põe esse ever aí, que é para enfatizar, tá? Por exemplo, ela é a garota mais bonita que eu já vi. She is the most beautiful girl I have ever seen. Ela é a garota mais bonita que eu vi. She is the most beautiful girl I have seen. Eu posso tirar esse ever. A gente usa para enfatizar. I'm stuck on your heart. Eu estou, abreviação de I am, tá? Eu estou, presa, os presa aqui, porque a Tina é uma moça, né? Estou presa no seu coração. Mas, em inglês, é presa ou preso em inglês? Depende. Se você colocar lá o... Um cara cantando, vai ser preso. Então, essa questão de masculino e feminino em inglês, né? Muitas das vezes, é bem mais simples do que português. E hang on every word you say. E agarro... O I faltou aqui, tá? Mas aqui ele fala e agarro a cada palavra que você diz. Hang on every word you say. Hang on também é uma palavra que a gente usa. É um verbo que a gente usa para esperar, tá? Você está no telefone com a pessoa e fala hang on, please. Espere, por favor. Hang on a second. Enfim. Mas aqui também tem o sentido de agarrar. Ah, e essa parte aqui? Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer aqui. Mas eu pus o que tá. Agarro a cada palavra que você diz. Tear us apart. Que nos separam. Separam... Tear é rasgar. Tear apart é rasgar, assim... Rasgar em pedaços, né? Então, assim... Ou pode dizer que nos rasga. Cada palavra que você diz nos rasga ou nos separa. As palavras nos separam, né? É... Bom, é... O que ela fala? Que eu me agarro a cada palavra que você diz. E elas, essas palavras, nos separam? Eu realmente não entendi o que ela quis dizer aqui. Mas, enfim, né? Talvez seja a tal da licença poética. Mas é isso. Tear é rasgar. Tear apart é rasgar em partes, né? Rasgar em... O que é meio redundante. Mas, em inglês, a gente fala assim, esse verbo. Tear apart. Rasgar em partes. Então, nos rasga. Nos separa, né? Baby, I would rather be dead. Querido, eu preferiria estar morta. Tá? A gente tem essa expressão, essa estrutura. I would rather. Bem comum, tá? Eu preferiria. Negativa disso seria... I would rather not. Né? Eu preferiria não estar morta. I... É... Eu prefer... Eu não preferiria estar morta, né? I would rather not be dead. É... Eu diria que é até mais comum do que eu usar o verbo prefer, tá? Tá? Eu prefiro isso... É mais comum você falar... I would rather. Por exemplo... Eu prefiro ir ao parque. I would rather go to the park. Ah, você quer ir à praia? Não. I would rather go to the park. Eu preferiria ir ao parque. Bem comum isso aqui. É... Né? Está morta. Be dead. Aí ela volta lá. É... In your heart I see the star. Aqui, puro vocabulário. Em seu coração, eu vejo a estrela. De... Of every night and every day. De toda noite e todo dia. Passando, porque não tem nada para explicar, tá? Só vocabulário. In your eyes I get lost. I get washed away. Em seus olhos, eu fico perdida. Eu fico levada. Eu só traduzi aqui como eu sou levada. Esse wash away é levado por uma água, tá? Wash é o verbo lavar. Away tem essa ideia de longe. Então, assim, eu sou levada para longe. Eu sou... Tá? Esse sentido de lavada. A água passou e lavou e me carregou junto. Então, ela tá falando, nos seus olhos eu fico perdida e, né? Eu sou levada. É... Né? Talvez ela tá falando que os olhos dele sejam uma tempestade e tal. Causam uma tempestade nela. Enfim. Né? Wash away tem esse sentido. De levado pela água. É... Get lost. Ficar perdido, tá? Isso é muito comum em inglês. Como é que eu digo ficar doente? Get sick. Ficar rico. Get rich. Ficar gordo. Get fat. Ficar... Ficar magro. Get thin. É... Ficar... É... Ficar triste. Get sad. Tá? Então, esse ficar... É... Num estado, sabe? Nós usamos muito esse verbo. To get. Tá bom? Não é ficar no sentido de se hospedar, de estar em um lugar. A gente usa o verbo stay. Por exemplo, o João está na minha casa. John... Está não. O João fica na minha casa. John stays at my house. Está é o verbo to be, né? John is at my house. Mas aí a gente usa o verbo stay. Ah, eu fico em um motel. I stay at a hotel. Mas esse ficar no sentido de ficar em um estado, ficar, né? É... Ficar perdido, ficar doente. A gente usa o verbo to get. Just as long as I'm here in your arms. Bem, esse just é bem assim, exatamente, exatamente enquanto, tá? Esse as long as... É... Tá ao pé da letra, tá dizendo aqui, ó. Tão longo quanto. Ou seja, é... Enquanto. Tão... Tanto tempo quanto eu estiver em seus braços, tá? Mas eu estou traduzindo desse jeito meio estranho para que você entenda como em inglês nós dizemos tão longo quanto eu estiver aqui em seus braços, ou seja, em quanto tempo que eu estiver aqui nos seus braços, eu poderia estar em nenhum lugar melhor. Então, tá claro isso aí? Esse just aqui é bem no sentido de exatamente, dando uma enfatizadinha aí. Enquanto, nesse sentido de tão longo quanto, eu estou aqui em seus braços. I could be in no better place. Eu poderia estar em nenhum lugar melhor. Aqui, ó, better, ó. Lugar, better place, lugar melhor. Ou seja, ela tá fazendo uma comparação aqui. Eu não poderia estar em um lugar melhor. Melhor do que esse aqui. Tá entendendo? Por isso que ela usou better e não best. É... Essa frase aqui tá estranha em português. Eu poderia estar em nenhum lugar melhor? Eu deveria ter traduzido assim. Eu não poderia estar em nenhum lugar melhor. Mas também é outro detalhe muito importante do inglês. Não tem duplo negativo. Eu não poderia estar. Aqui, ó. A frase tá afirmativa, ó. Eu poderia estar. Aí ela usa a palavra nenhum, que é no. Tá? Não existe duplo negativo em inglês. Eu não conheço ninguém aqui. Isso não existe. Eu conheço ninguém aqui. É assim que a gente fala em inglês. Tá bom? No dia a dia, a gente vê esse erro. O nativo, ele comete esse erro muitas vezes. Mas, se você escrever no e-mail, estiver fazendo uma prova, enfim, algo sério, você não deve escrever assim, porque é um erro. Each time you leave me, I start losing control. Então, toda vez que você parte, que você me deixa, né? Que você se vai. Leave me é deixa a mim. Eu não coloquei aqui o me aqui. Toda vez que você se vai. Mas, aqui, tá dizendo. Toda vez que você me deixa, eu começo perder controle. Tá bom? Então, corrigindo aqui. Toda vez, tá? Toda vez que você deixa a mim, eu começo a perder controle. You're walking away with my heart and my soul. Você está andando pra longe. Andando, tá? Walk é andando só com os pés, tá? Não é andando de bicicleta. Walk é caminhando com meu coração e minha alma. You're walking away with my heart and soul. I can feel you even when I'm gone. Even when I'm alone. Eu posso sentir você mesmo quando eu estou sozinho. Ou sozinha, né? Oh, querido, não largue. Don't let go. Esse sentido aqui de não largue é assim. Não abra mão disso. Não deixe isso pra lá, tá? Let go. Quando você vê uma pessoa muito estressada com algo. A pessoa, ah, mas eu tenho que fazer isso. Você fala, oh, let go. Ou seja, deixa pra lá. Né? É isso que ela está falando aqui. Aqui nós temos essa palavra even, que eu gostaria de falar com você, que significa mesmo. Nós temos o mesmo, que é no sentido de comparação. Por exemplo. This is the same shirt. Esta é a mesma camisa. Esse é o mesmo carro. No sentido de igual. Mas aqui nós temos o mesmo, no sentido aqui de você estar falando, oh, eu posso sentir você mesmo quando você não está aqui. Esse mesmo de, é... Mesmo quando você não está aqui, eu posso sentir você. Embora você não esteja aqui, eu posso sentir você. Então, esse mesmo nós vamos usar even, tá? Eu sempre trabalho nos fins de semana. Mesmo nos domingos. I always work on weekends. Even on Sundays. Certo? Então, nós temos esse mesmo aqui e esse mesmo do igual. São duas palavras diferentes em inglês. Tá bom? Bom, é isso. Essa música aqui, Simple The Best. Se você não conhece, procure que é uma música super legal. Como eu disse, quis fazer esse vídeo aí pra acrescentar o Senna em alguma coisa do canal. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu respondo com o maior prazer. A gente vai ficando por aqui, então. Forte abraço e have a good day. E aí Abertura